Pós-cirurgia, a gente encarou tudo pós-cirúrgico muito devagar, então essa volta aos treinos, essa volta à competição realmente está sendo devagar. A gente fez uma tomada de tempo há duas semanas atrás no Rio e agora a gente está aqui no Paulista competindo oficialmente. É bem diferente, é um clima diferente, ter pessoas na arquibancada. Então assim, é uma área que eu gosto, é um ambiente que eu gosto, então eu estou muito feliz de estar retomando o ciclo de competições. E eu acho que começando com o Paulista está sendo muito bom. Tem aquela coisa, um recomeço, né? Então assim, tem que ter um certo cuidado, tem que criar uma sinergia boa para estar realmente voltando aos passos a passo. Mas eu estou muito feliz, então é isso que importa. Eu tenho essa semaninha aqui em São Paulo, depois eu já vou para a Europa, passo 20 dias treinar e competir. Volto, depois já tenho eu acho que um meizinho aí para o Finkel, vai valer a seletiva para o Mundial de Curta. Então o nosso principal foco vai ser o Finkel mesmo.